E o pet na cobrança do escanteio, fechadinho! Gol do Flamengo! Pelo de convite! Pelo de escanteio! Gol olímpico do pet! O quarto com a camisa do Flamengo! O segundo neste campeonato brasileiro! Aí o Antônio Lopes, 12 minutos, segundo tempo de jogo. 0 a 0, o Fluminense não ganha desde o início de agosto, quando venceu o Cruzeiro no Mineirão. Olha a jogada do Marcelo, fez fila, que linda bola de calcanhar para o Petkovic. Entrou na área, lindo o drible, vai ser o golaço! Golaço! Uma jogada de dois talentos, Marcelo começou. E o Petkovic mandou para a rede, faz a festa, a torcida tricolor. Veja o que o garoto fez. Partiu pela esquerda, passou no meio de dois. Fez fila de calcanhar para o Pet. Que lindo gol! 1 a 0, o Fluminense diante do Figueirense no Maracanã. André Lofredo! Merecido, porque o Fluminense, nesses 12 minutos, vinha muito melhor, vinha melhor do que fez no primeiro tempo. Vinha explorando esse lado esquerdo muito bem. Pelo campeonato carioca clássico no Maracanã. Valdir toca para Petkovic, que domina no peito e solta a bomba. Sem chance para Kleber. Golaço! Vasco 1 a 0 no Fluminense. Petkovic. Sobre do Fluminense. Petkovic se arruma. Bate! Gol! Golaço do Petkovic. Golaço do Petkovic. 23 do segundo tempo. A substituição foi cancelada no momento. Vai lá, vai lá. Olha o Pet, olha o Pet. Que jogada do Pet. Levou para o pé direito. Que chance do Pet. Vai ter o Maracanã. Gol do Flamengo! Petkovic empata o jogo! Lance individual. Driblou o Fernando. Levou para o pé direito. Mandou no... Fazer... Petkovic. Número 43. E vai para comemorar com a enlouquecida. Com a magnética torcida rubro-negra aqui no Serra Dourada. Ganhou bem a jogada ali. Bom drible dele para cima do Kelly. Jogou essa bola no meio para o Petkovic. Ajeitou, trouxe da direita para a esquerda. Mateu! Que golaço! Gol! O do Fluminense! Mais um do Petkovic. Aos oito minutos e meio do segundo tempo. Morra! Eu estou botando seu nome errado aqui, Roberto. Valeu pela participação. Aí o Petkovic tocando no Juan. Devolveu no Pet. Arrancou pela esquerda. Levou para o pé direito. O Petkovic tentou mais um drible. Bola tocada contra Goal! Luta ao Flamengo! Jogada de Vigual de Vecovic Chegou a volta na direita O Pets agora bateu no pé do Pets por último Olha só, vai o Pets Agora vai chegar o Souza Aí se foi coberto exatamente o pico do Pets E o Pets saiu pra comemoração Bate muito bem, já fez nove gols de falta Com a camisa do Flamengo Aí o Alessandro no banco Petschovic pra falta, cobrança! Goal! Gol do Flamengo! Goal! Um golo asso de Petschovic! Goal do bobo O gol esquerdo, o campo esquerdo de Elton. Petkovic, 43 minutos e meio. Balança a rede do Vasco. Levante a torcida do primeiro do Maracanã. O Flamengo chega ao placar que ele necessita para conquistar o tricampeonato tão sonhado. Presidente do Flamengo, desespero. O jogo ainda não acabou. O Vasco tem um grande time. Petkovic, número 10. Mais o terceiro dele no cancanato. Décimo em cobrança de volta com a camisa do Flamengo. Que golaço do Petkovic. Aí o Nunes, ídolo, para sempre na torcida. O Kelly fez o gol e o Cruzeiro vai vencendo por 1 a 0 no Mineirão. Petkovic. Levou para dentro da área. Jogada de habilidade do Petkovic. Marca um golaço. Gol! O do Fluminense! Petkovic, camisa número 8. Aos 30 minutos do primeiro tempo. Que golaço do Petkovic. Encarou a marcação do Maldonado. Passou também pelo Moisés. Tocou por cobertura. Tocou por cobertura. Tocou por cobertura. Obrigado.